Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui ao nosso canal, a mais uma questão com a nossa tão querida e tão temida Banca SES Grand Rio, questão que envolve aritmética, mais especificamente, operações fundamentais. Então você vai apertar pause, vai ler a questão, responder e depois voltar para cá. Então vamos lá, leitura e resolução é do nosso desafio. No depósito de uma livraria, existem duas prateleiras de 92 centímetros de largura para guardar exemplares do livro A Montanha Mágica, que tem a lombada medindo 5,5 centímetros. Quantos exemplares desse livro, no máximo, podem ser armazenados nessas prateleiras? Então vamos lá, eu tenho duas prateleiras com 92 centímetros de largura cada uma e a lombada, o livro, mede 5,5 centímetros. Ou seja, a primeira coisa a fazer é dividir 92 por 5,5. Então para simplificar, dividir com vírgula, eu vou cortar essa vírgula, só que eu preciso justificar, compensar esse corte, inserindo 0 no meu 92 e vai virar 920. Ou seja, agora eu tenho 920 dividido por 55. Vou iniciar essa minha divisão. Então eu tenho, o 9 é menor do que o 55, então eu tenho que puxar tudo isso. Então, 92 dividido por 55. Qual número eu multiplico por 55 que se aproxima do 92? Não pode passar. Eu sei que 55 vezes 2 vai ultrapassar 92, então eu só posso multiplicar por 1. Então eu tenho 92 menos 55. Se você fez essa continha corretamente, você chegou ao resultado de 37. E agora o que é que eu faço? Próximo passo, eu vou baixar o meu 0. 37 vai virar 370. Então qual número eu multiplico por 55 que se aproxima de 370, mas não ultrapassa? Então eu vou trazer aqui a tabuada do 55. E vou perceber que eu preciso utilizar 55 vezes 6, vezes 7, ultrapassa, vezes 5 está distante. Então, eu tenho vezes 6. 55 vezes 6 é igual a 330. 370 menos 330 é igual a 40. Eu vou parar bem aqui. Vou parar bem aqui a minha continha. Meu resto é 40. O meu quociente é 16. Vai dar 16 vírgula alguma coisa. Mas isso não importa. Eu tenho que colocar o livro inteiro. Eu não posso colocar 16 livros e somente algumas folhas do outro exemplar. Ou seja, cada prateleira cabe 16 livros. Eu tenho duas prateleiras. 16 mais 16 é igual a 32, que é o meu gabarito que está na tela letra B. Então, espero que você tenha entendido a questão bem tranquila. Onde o maior desafio aqui, na minha opinião, é realmente esse processo de divisão e multiplicação. Só que aqui, a gente teve o uso das quatro operações. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Aquele abraço de sempre. Valeu! Tchau! 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 Tchau!